O americano saiu na frente com o Dodô de cabeça. Derrotou o São Caetano também por 1 a 0, mas se Gol Bonito valesse por 2, a vantagem teria sido maior. Dodô, 37 anos, o artilheiro dos gols bonitos fez isso aí, ó. Nem precisa falar mais nada. Massinho Dodô, pra bola, Dodô pra batida! O americano, que não tem nada com isso, foi lá e fez o gol da vitória. Gol de quem? Dodô, na entrada da área ele fez o... A gente informa o gol da Série B, lá vem o americano, Reinaldo, tocou no meio, pro Paulinho, ajeita pro Paulo Sérgio, tira o cruzamento, é pro Dodô de cabeça! Gol de cabeça! Gol! É de Dodô, é do americano!